Olá, está começando o Giro Cultural Veja. Nos cinemas, com um belo elenco, o Preço da Verdade tem roteiro inspirado em histórias reais e de desastres ambientais. Tudo se passa numa pequena cidade da Virgínia Ocidental, nos Estados Unidos. Um advogado luta com a empresa responsável pela contaminação de rios, que acaba desencadeando várias doenças na população, como câncer. Além das pessoas, o gado de uma fazenda é atingido pela água tóxica e deixa o fazendeiro super abalado. Uma crise ecológica e de saúde pública de impacto global que, ao longo dos anos, não se resolve e deixa clara a lentidão da justiça. O filme aborda o senso de justiça em determinados momentos e é extremamente atual. Sonic sai dos videogames e vai para as telonas. A divulgação do primeiro trailer, há quase um ano atrás, não agradou o público. Mas depois de alguns ajustes, os fãs finalmente ficaram satisfeitos. Dos mesmos produtores de Velozes e Furiosos, o oriço do filme ficou igualzinho ao do game. Ele, inclusive, se move em cena de maneira ligeira, como nos jogos. O longa começa interessante e em ritmo alucinado, apresentando com bom humor o protagonista e as suas motivações. Jim Carrey está no elenco. Ele interpreta um doutor irresponsável que aprisiona os animais inocentes em robôs. O estúdio Ghibli foi fundado em 1985. Já em 2001, o Museu Ghibli foi inaugurado, dedicado às obras do estúdio. Mas agora, para a alegria dos fãs, foi firmada uma parceria com a Netflix. Pela primeira vez, vários filmes do estúdio serão disponibilizados oficialmente no Brasil. A previsão é que até abril, o Guia dos Filmes estejam na plataforma. Agora em fevereiro, entra O Castelo no Céu, um filme de 1986, que oferece uma história cheia de aventura e ação. Já meu amigo Totoro, lançado em 1988, é um dos mais fofos e emocionantes. A animação é de ficar maravilhado e o roteiro é daqueles que nos deixam doidos de curiosidades para ver como a história vai terminar. Muitos outros títulos já estão disponíveis, como, por exemplo, o serviço de entregas da Kiki, Memórias de Ontem, Eu Posso Ouvir O Oceano e, entre outros, já são sete longas. Agora, os fãs podem deixar a busca pelos DVDs de lado e se deliciar numa maratona com as animações japonesas. Bom, esse foi o Giro Cultural de hoje. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal do YouTube, esse que está aqui embaixo, veja.com por extenso. E você também pode acompanhar as notícias, tanto no site quanto na Revista Impressa. Até mais!